. 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 Eles me veem como um traficante A cada verso lançado A fila de viciados se expande A cada treca a gente aposta a vida Não tem plano B ou C Já não tem saída Os cria se identifica O que aqui é tudo ou nada Tipo tirar o pino da granada E tchau, vou deixar a prova de bala Revolução demais pra tu entender Tipo inimigo ateu Pede pelo amor de Deus quando me vejo O líder só é um líder se te explica o jogo Não é proteger as ovelhas É ensinar a matar o novo Pra que o mal ou se mortal não me alcance de novo Por isso rimamos pro topo Sabedoria das esquinas Preferido das minas Não desperdiço linha Tipo um viciado em cocaína Tamo caçando tesouros Escavando a própria coca Viver pra eternidade é viver o agora E fazendo chover dinheiro sem ligar pra lama Chega nem primeiro só pra orgulhar quem me ama Acopelando o trem nunca freou Sempre agradecendo ao rap tipo o pai que me criou Tinha duas opções Me tornar um rei Consumir adivinha qual escolhi Eu plantei o colir Hoje vendendo remédio pra dor Pode se eu voar o seu filho virou doutor Escuta aí algum rap Suda que nem a re-rap Pode rir Rindo com o mesmo cheque Que deixou a re-re-bed Eu quase me perdi Fui parar na re-rap Viciadinha e rap Um verso e um verbo Rappos se misturam com políticos Pseudos abolicionistas Fascistas sem reg Perguntam pra polícia O capitão me segue Você não fala disso Mas eu falo porque tiver Me juram que eu tô nisso pela fama Se eu trocaria o que pra ter mais grana Eu digo que eu tô vivo pela onda O mal voltar pra sombra Meu poema é só pra quem me ama Canela na costela do hater Na cena fake Você vai quebrar seus dentes de leite Você quer o cake Dessa cena fake Eles me pedem várias chances Não dá pra queimar meu filme Eu só precisei de um take Eu sou punk Isso ainda é uma batalha de sangue Eu fui o primeiro de uma onda gigante Eu tenho sorte Mas fui forte bastante Fechei com os meus Ignorei o restante Medo de tá sobra Eu tô com medo Medo de tá bêbado Medo de ter medo De ter medo E o maior medo Eu sinto erros Que eu evitaria Sem medo Sem eu mesmo Eu fui mais longe Ganhei mais uns anos de vida Ou seja Eu não perco tempo No país que mata preto E cobre por minuto Pra que eu não tenha Mais que acordar cedo Segundo Eu fiz valer cada segundo Ontem disseram Tu é o cara Mas não sei seu cara Imagino o karma Fui criado Pra ser musicado Sei que jogador nunca Olha pra foto Mas pra resolver problema Nós olha na cara Então Desde 2017 Sou top 1 Cês aqui nessa lista É o top Com rimas fracas Parecem só o Capricórnio Não entendo Nem com close Capitão A jungle é seu pesadelo Linha por linha Esses os caras Vergonha da profissão Me fazem dar risada Tá tipo o cavalcante O seu dom É que seu pano Mery não é seu tom Foi o papai do céu Que deu o seu dom Então parceiro Desce desse salto Bebe sério Essa é a rota Xandom Sei que tu que agrada Seu fandom Mas nós quer liberdade Que é freedom Atenção aqui Não é caso É um frisson É um sinal De parão de atenção Eu sou a nova variante Do vírus Que eles quiseram Extinguir da terra Mas sempre Que uma bala pega Nós falta mais forte Ou seja Até quando Cês acerta Cês erra Eu tenho sido Pai de filhos Que eu nunca vi Posso ser alimento Pra aqueles Que sentem fome Só não atravessa O caminho Dos irmãozinho daqui Se não você Aquele frio No seu abdômen Eles sabem Com quantos reais E faz um hit Eu só preciso De um mano real Pra fazer um rap Aqueles que olhavam De cima E falavam Aff Hoje me olham Lá de baixo E me chamam de ref De rhetoric Eu sou um riff Dos comédia Eu sou forrate Quase entrei Na bad trip Mas fiz grana Tipo take Elevei minha autoestima A altura do Shaq Tive o carro preferido Dos shake Então pense no mundo Analógico Éramos tão próximos E algo me dizia Sai daí Ou tu é o próximo Quero ficar rico Um futuro ilógico E algo me dizia Sai daí Se tu tá molha Várias barcas pretas Cercaram minha casa Pergunta pra clareia Eu só não tava lá Levantei a cabeça E disse mãe Vou fazer rap Nada me para Final do jogo Deu a lógica Pum É Cê é louco Vai ser louco Tão não usou muita referência Porque Ela me dá referência A roupa antiga Não Eu tenho que sentar Fora as pontilhas A merda Cê é um absurdo Cê é um absurdo Cê é um absurdo Tá saindo praticamente um som Correia desse Descobreio E só pedrada Tá maluco Que bagulho doido Porra que absurdo de som Porra Muito pesado Rapaziada Pega a visão do bagulho O som já começa pesadão BK Deu um milímetro Muito bom de verso Mal flowzão Flow BK Correza e Fladeira Mal flowzão Muito bom de verso Muito verso Muita pontilha Métrica cabulosa Tá maluco aí Monstro Cê é louco Vem o Freud Outra métrica Outro flow Filhão Muita pontilha Boa mano Cê é louco Muita referência também Porra Mas cê é Mas cê é Mas cê é Cê é louco Aí veio o Jonga Pô Aí acabou o som Cara já tava achando Um bagulho sinistro Quando o Jonga chegou Pô mano Fez um speed flow Uma flipada Mas cê é Ele mandou tanta informação Mas tanta informação No bagulho Que cê é louco Nem cê é Que dava Falta tanta referência Tão pouco tempo Cara Aí um ali Tinha quatro referências Do arpontilha Esse maluco É muito embaçado Tá maluco Muito pesado Muito pesado Brincou Brincou Olha que deu uma variada No flow Da ligada Vem com flow Que ele usa normalmente Que é mais tranquilo Bem de flipadona Pra ver que Também não tá panguando Cê é louco Fih Macetou Macetou Porra Macetou Lembrou aquele som dele Vidalixo Vidalixo Ele vem tua mente Dormir livre Muito pesado Clipe Bolado Esse baludo Que ele tá fazendo aí É muito louco Os caras vão pro Egito Vai pra no Céu Enquanto tava no Mar Vermelho Esse balu aí É boa Os caras vão Cor Tão maluco Vamos num lugar aí muito louco Cor Um dos caras puxadas em frente Dá a Bíblia Porque Mar Vermelho é Bíblia Esse bagulho aí é Porra Só pode Bagulho doido Mó que de pão Sardeado Só tem quizão Um lugar lá Da ponte que partiu Top O instrumental Bolado também Esquece filhão Malsãozão da porra A junção já é sinistra Porra Mano Já não Também já Bem Porra Daquele jeitão Rapaziada O que? Muito bravo Muito bravo Cê é louco Muito bravo Rapaziada Beijão Som Beijo o que vocês acharam Tamo De misturado Fé De Deus Narcança Fabiola Comenta com a Lui Top Pra não gravar aquele react Pra gerar o Mac Como? Daquele jeitão É nó Família Claro que é nóis Ei